O Senna Instrumental recebe o premiado guitarrista, violonista e compositor Léo Amoedo. O músico mostra composições do álbum Guitar Stories, além de 12 dias do seu trabalho com quarteto oriental e otonhal. O uruguaio natural de Montevidéu apresenta um notável virtuosismo, mas mais do que isso, uma sensibilidade ímpar que emociona quem ouve. Sua trajetória artística é premiada com quatro Grammys e tem trabalhos com grandes nomes da música internacional. Aqui no Brasil, ficou conhecido por acompanhar o cantor e compositor Ivan Lins. Atualmente, se apresenta com o trompetista americano Chris Botti. Hoje, no Senna Instrumental, ele é acompanhado por Zé Luiz Maia no baixo e por Danilo Amoedo, seu filho na bateria. Com vocês, Léo Amoedo no Senna Instrumental. Léo Amoedo Léo Amoedo no Senna Instrumental. 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 do estilo do flamenco em si, mas da postura que ele tinha com a música e a interpretação, é um guitarrista violonista, aliás, incrível. Você conheceu o Paco? Conheci aqui no Rio, quando ele veio tocar no Teatro Municipal. Aí, pouco tempo depois, ele faleceu, uns dois meses depois. Foi bem triste porque uma figura muito interessante, uma pessoa legal, bacana, e uma música incrível, obviamente. Aí, eu fiz essa música pra ele, que não é flamenco, mas tem um ar, tem uma coisinha ali de Espanha. Eu gosto muito de flamenco, na verdade. A própria melodia, né? Não só o... É meio uma milonga, né? Milonga é um estilo que a gente tem no Uruguai e na Argentina também. É meio um estilo que a gente tem no Uruguai e na Argentina também tem no Uruguai. É meio um estilo que a gente tem no Uruguai e na Argentina também tem no Uruguai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 No YouTube, que ele convida as pessoas e você foi, né? O Café Lá em Casa. Sim, o Café Lá em Casa. E ele falou uma coisa muito legal que eu achei, que ele falou assim, o Léo, ele toca de um jeito que toca. Pois é, é bonito isso. Que, na verdade, tem essa conexão, realmente, né? Quem ouve, eu imagino para quem toca com você, quem está no palco, né? Que existe essa conexão mesmo. E ele não foi o único que falou isso nesse sentido, né? O Ivan Lin já falou isso um pouco também. É, mas eu acho que é bonito isso, né? Mas eu acho que tem sentido mesmo, porque, quer dizer, a gente toca para a gente, né? Quando a gente está improvisando, às vezes você não... Mas a maioria das vezes eu sempre tento me comunicar, né? Com quem está ouvindo. E isso, para mim, é o que é bacana na música, né? Tem alguns guitarristas assim que são clave para mim, né? Que foram e continuam sendo o Paco, o Wes Montgomery, Toninho. George Benson. É, George Benson. E eu escuto bastante o John Scofield, eu gosto muito. Apesar de que não é um guitarrista que tenha me influenciado tanto na forma de tocar. Mas eu gosto muito da música que ele faz. Joe Paz também, tem vários, na verdade. Mas Toninho é muito especial, né? E hoje você toca com o Chris Bott. É, já tem um tempo, né? Que eu estou viajando com ele. 2012, não. 2012, exatamente. Na verdade, você ia fazer só um disco, né? Tocar algumas faixas e acabou entrando no disco inteiro. Acabou... Fui gravar alguma música, né? Mas... Aí eu terminei gravando no disco inteiro. Acabei ficando lá mais tempo e... E aí fiquei com eles, tocando. E aí fiquei com eles, tocando. E aí fiquei com eles, tocando. E aí 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 E Léo E Léo, mesmo com toda a sua experiência com essas estrelas da música do mundo, você também se coloca disponível para tocar com a galera mais jovem. Com certeza. Sangue novo, né? E para isso, para provar isso, a gente tem Danilo, seu filho, na sua banda. Exatamente. Aqui hoje, na bateria. Bem-vindo, Danilo. Valeu, obrigado. Uma honra para mim, sempre estar acompanhando. Danilo, seu pai é a sua maior referência na música? Sim, na música e na vida, assim. Tenho meu pai como um herói, assim, para mim. E na música, né? Minha maior influência, desde que eu nasci, claro. E é gostoso dividir o palco, pai e filho? É, para ser sincero, é... Normal para a gente, né? A gente sempre, desde pequeno, eu tenho essa conexão com a música, né? Nasci num berço musical. Então, a música, na minha vida, está presente desde sempre. Então, a gente, desde pequeno, assim, tem registro nosso da gente tocando junto. Eu, com três anos... Quatro, né? Tocando bateria, assim, em pé e ele me acompanhando. Então, a gente toca junto, desde sempre. Fazer muito tempo, né? Fazer muito tempo, né? Podemos dizer assim. E tem no DVD também, do Ivan Lins, você com oito anos. Tem, é. Nos extras. Nos extras do DVD, Saudades de Casa, a gente fez uma gravação ao vivo, assim, bem descontraída, de eu tocando percussão, que também foi uma época que foi muito importante para mim, que me motivou muito a querer seguir essa vida musical como carreira, né? Como profissional, sendo influenciado por Marçal, falecido pirulito, percussionista, que é um dos meus ídolos também. O baterista é Theo Lima, que é a minha maior referência na bateria. Então, nessa época que eu acompanhava muito de perto, né? Sempre que eu podia ir nos shows, eu ia do Ivan. Então, foi uma época que eu me apaixonei muito, assim, pela bateria, principalmente, e pela música, assim, pelo estilo também. 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 E pelo estilo também. E pelo estilo também. Então a gente se entende muito bem A gente não tem quase que falar nada É combinar quase nada Na verdade E isso é muito bacana Mas é uma coisa dele também Porque eu acho que ele tem isso com outros músicos também Já me dizeram isso também Que é fácil tocar com ele Então assim, isso é bacana, é muito bom A música entrou na sua vida Você também bem novinho, né? É a mesma idade, com 4 anos Por causa do meu irmão Que já tocava violão Ele foi uma primeira influência, sem dúvida E Danilo, do que vocês vão tocar hoje O que mais te deixa feliz De estar aqui com seu pai também? É um repertório que eu gosto muito Principalmente as músicas do Guitar Stories E tem uma música que eu gosto muito Que é a música que fecha o disco Que é a música que eu mais gosto Que se chama Slow Motion Que tem um ritmo de bateria Que eu acho muito legal Criado pelo baterista que gravou o disco Chamado Bill Stewart Que é uma referência para mim de bateria Para mim também Para mim também Que tem um pouco mais Que tem um ritmo de bateria Brasil Que tem um ritmo de bateria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto